Alô, galerinha! Bem-vindos a mais uma Hora do Exercício, todos os dias ao meio-dia aqui no canal do Professor Guerra, terminando com a prova da Fulvestre de 2012, a questão 22 diz Uma das consequências do efeito estufa é o aquecimento dos oceanos. Como que isso acontece? Você tem aqui, digamos, um oceano no planeta Terra, e aí você tem os raios de luz do Sol que vem, eles trazem calor para o nosso planeta, e parte desse calor volta para o espaço normal. A questão é que o CO2, por exemplo, um gás do efeito estufa, ele prende o calor aqui, ele absorve calor, e esse calor que sairia, grande parte fica retido aqui na Terra, e com isso a temperatura aumenta. Esse aumento de temperatura provoca o quê? De baixo para cima, maior dissolução de O2 nas águas oceânicas. Lembra lá da química que a solubilidade de um gás é inversamente proporcional à temperatura do solvente. É o contrário do que você está acostumado a pensar. Então, aumento de temperatura, na verdade, significa diminuição da solubilidade. Então, a gente já elimina tudo que tem a palavra maior dissolução de um gás. Maior dissolução de O2? Não. Maior dissolução de CO2? Também não. Menor dissolução de CO2 e O2? Ok. Menor dissolução de O2? Ok. Menor dissolução de CO2? Maravilha. Então, já começamos aqui com a letra C. Menor dissolução de CO2 e O2 nas águas oceânicas, o que leva ao consumo maior de O2 pelo fitoplâncton. Jovem, se você vai ter menos O2, como é que você vai consumir mais? Por que você consome mais? Não tem nem sentido. Já elimina a letra C. Letra B, menor dissolução de O2 nas águas oceânicas, sim, o que leva ao consumo maior de CO2 pelo fitoplâncton. Pensa aqui comigo uma coisa. Como que o fitoplâncton consome CO2? Pela fotossíntese. E qual era a equação da fotossíntese? Era 6CO2 mais 6H2O mais uma série de processos. No final das contas vai dar 6O2 mais, tudo bem, glicose. Uma menor dissolução de oxigênio, você pensa, porque desloca o equilíbrio. Só que isso aqui não é uma reaçãozinha simples, é uma série de reações. Isso aqui não vai, a quantidade de O2 no oceano não vai influenciar. Essa reação aqui, ela depende de muito mais coisas do que simplesmente a quantidade de oxigênio desse lado da reação. E, por se tratar de um reator vivo, de um fitoplâncton, uma espécie de reator, mas ainda assim é um ser vivo, ele precisa de O2 para fazer uma outra reação muito importante, que é a respiração, sem oxigênio, sem respiração. Ou seja, isso aqui está errado. E aí, menor dissolução do CO2 nas águas oceânicas, sim, porque é um gás, o que leva ao consumo menor da quantidade desse gás pelo fitoplâncton. Claro, se tem menos disponível, ele consome menos, contribuindo assim para o aumento do efeito estufa global. Por quê? Porque justamente o CO2 está causando isso tudo. Se você está tirando menos CO2, ora, então mais CO2 está na atmosfera, aumentando ainda mais a temperatura. É horrível isso, é um ciclo vicioso, muito complicado de quebrar. Então, é isso aí a nossa resposta. Esqueci de dar resposta, a resposta é letra A. Então, é isso aí, galerinha. Se você gostou, dá um joinha aqui no vídeo, dá um joinha lá no Facebook, se inscreve no canal, porque todo dia tem exercício novo, amanhã tem mais e até a próxima.